Salve, salve, família! Começou mais um vídeo diretamente! Mansões, peitos, tis! Porra, família, bota o vídeo jogar. Mansão, família, fazer aquele vlogzada, né? Acostumado, né? Aquele vlogzada. E aí, Matutão, salve aqui, parceiro, com a mamãe, dá-lhe? E aí, minha comunidade, como é que vocês estão? Molecão, Matutão tá na cara, pô, molecão tá na cara. Eu quero um cafezinho aí pro seu amigo. Cafezinho? Vou pegar agora. E aí, mano? Não quer conteúdo? Pô, agora pegar o cafezinho. Cafezinho? Agora! Tia! O Matutão quer um cafezinho. Oi? Oi, eu quero um miojo também, cigano. É porque eu não quero pegar, mano. Cigano, faz um miojo também, cigano. Fazer? Cuimbu? Por favor, então, faz dois. Doce de Goiás. E aí, Cuimbu. Aqui, meu parceiro, por favor, sempre fiz pra tudo quando tu pediu. Tia! Matutão falou que quer um café. Assim, eu vou pegar uma água. Faz pra mim também, cigano, por favor, irmão. Vem, cigano. Dá, solta uma paninha aí, cigano. Por favor, solta uma paninha aí, por favor. Quero ver se não goi. Por favor. Saudade é uma palavra indigência. Eu quero não tomar alto, Marcinho. Dentro do meu coração. Se amar errado me desse dinheiro, na conta eu já teria um milhão. Por enquanto eu só tenho a tristeza, garrafas na mesa, aqui nesse bar. Sinto falta da delicadeza e da sua malícia na hora de amar. Por que você me amou gostoso assim? Por que você não tem nenhum defeito? Vem, oh baby, é por você que eu bebo. Oh baby, é por você que eu bebo. Você vê que podia ter um beijo ruim. Você vê que podia não transar direito. Oh baby, é por você que eu bebo. É por você que eu bebo Vou beirar as garrafas Sentindo o sabor do seu beijo É o arroz Agora vou levar o cafezinho pro Matuto ali Que o Matuto pediu um cafezinho ali Pô, cafezinho claro Pô, Matuto, só tem cafezinho claro Só tem cafezinho claro Sabe cafezinho claro? A tia falou que só tem cafezinho claro Mas você é o que mesmo? É água mesmo? É água Confiar em mim não? Não Poxa Quer que eu bebo e dê o primeiro? Beba Óh Aqui Fernando vai me ajudar né É que eu não bebo mesmo de jogo, viado Olha o tanto de água que vem Galera, vamos lá, botar pra mim Galera, vamos ver quem vai confiar nessa água dele aqui É normal a água Você tá confiando em mim não, cigano, que é água Cigano, tá bom Oxe, eu não confio em mim Você confia em mim Tu é meu parceiro, vai confiar em mim não, que você acha que eu uso a carga Normal 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 mano? Normal, não preciso usar a conta não Tá, nega Vai aprovar também Vai aprovar também Vai beber Bebe Água Bebe É normal É normal Se tu ver daqui a pouco tu É porque ele tá com medo de ser envenenado, tá pedindo pra gente beber pra ele poder beber Vai ver aí, Matuto Logo você vai acabar com o carro Vai não beber Por que ele não bebe? Oxe Por que? Ele quer ser malandrão Ele Por que ele não bebe? Ele quer ser malandrão Vamos pegar mais cobaia É essa aqui Aqui, a Branquinha A Branquinha Ele tá falando que eu suei com a água, bebe? Eu não Eu não Não, Branquinha Confio em mim Confio no teu amigo aí Confio em mim Fernando Não vou beber Será que eu confio em mim? Não, Branquinha, volta aqui Você não vai confiar em mim Tá bom Branquinha tá comigo, Branquinha Tá comigo Que ninguém é doido não Vamos falar Vamos falar A tia Tia, você vai confiar em mim? Tu não viste ele não, foi? Botando alguma coisa Que? A brilha A brilha Ó, ó, ó Ó, ó Ó Ó Aí Tem como ter zoado? Não quero não Só um bolinho, tia Deus abençoe Beba Beba Bota aqui, Matuto Bota aqui, Matuto Você vai correr não Bota aqui, pô Vem aqui, vem aqui Na hora Ó, na hora Quero que você beba Tá evitando Ele não atrapalha ele Ele tá achando que eu zoei a água Bebe aí É seu amigo, pô Confia em mim, não? Confia no seu amigo, não? Bebe direito? Não sei, aí Tô nem aí, mano Tô vendo você aqui Por quê? Ele tá achando que eu zoei a água Você chama água, mano? Quanta história como foi? Eu disse que queria um copo de café pra ele Eu tava editando um vídeo lá em baixo E ele pegou uma água pra mim, velho Você quer que eu ponha um vídeo aqui pra você ver Não zoei com a água? Não zoei com a água Não zoei com a água Quero te ver aqui Não sei, não sei Não sei, não sei Experimenta essa água aí Ah, não Não, não Kelly, você usa essa água aí Depois faz o que você quiser comigo Eu tô aqui na sua frente Eu não vou beber Kelly Kelly, você vai poder jogar água em mim Se tiver zoado Não Se tiver zoado, você joga em mim Pode jogar em mim Se tiver zoado Não, não sei Você vai correr não Você vai correr não Calma, Matur Calma, Matur Dá um pouquinho Um pouquinho só, Matur O Godão O Godão vai ser coitado O Godão O Godão Ele tá confiando em mim não, Godão Ele tá confiando que eu zoei caramba, mano Vem aí pra ver se eu zoei Eu pedi um copo de café pra ele, meu guerreiro Ele foi e pegou a água Ele não tá ligado não Eu sou pernambucano Vem, Godão Godão, Godão O Godão Godão, se eu zoei, você me bate Meu guerreiro Chegue você aqui Você é baiano É desenrolar Tem ainda Dois dedos d'água É o que? Confira o seu amigo Ele tá achando que eu zoei Caramba, beba aí, se eu zoei Se eu zoei, calma aí Pô Queimou, vai embora, vai Dá uma tá com gosto de barba Ó Ui, baba Até que eu zoei aqui A mansão inteira bebeu a sua água aqui Você bebeu também Ó, Godão Dá um golinho aqui, Godão Dá um golinho aqui Pode confiar, irmão? Pode confiar Ó, vai ter tudo isso aí, ó Ó, vai ter tudo isso aí, ó Ó, tava com sal É nada, tá zero, caralho Eu fiquei muito confiando em mim Eu nem confio em mim, na verdade Não, bebe tudo Você tá aparecendo pra todo mundo Ó, você tá aparecendo pra todo mundo Isso aí Porra Quem tá aqui, família? Vamos ver quem tá aqui e ninguém Vamos ver a sua escada Porra Porra Você mesmo Porra Te limita aqui agora Eu não vou beber A pessoa acerta Mas a gente limita aí Experimenta aí Experimenta aí um pouquinho Porra, mas aqui é muito chata Porque é muito chata É muito chata Ela consegue não ser chata Ó, pai Cigano Ninguém Qual foi, Pivete? Ninguém bebeu minha água Ninguém Ninguém bebeu minha água Porra 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 Não é do vaso Vem, tá Vem, tá Nossa, vaga de vaso assim Vem, tá Bebi Ai, quer que eu paro o vídeo Pra te mostrar que a água Tirei do filtro? Tá bom, então Quer que eu paro o vídeo? Não, eu paro o vídeo Não, tudo bem Acredito em você Então o branquinho vai me ver agora Eu te calmo Oi, minha tia Ué, bate Ai, ela vai ver Olha lá Venha, venha, venha Venha, venha Estou chegando a provar Ninguém Ninguém Quero que pelo menos você confie em mim Uma pessoa confie em mim Estou falando que ela não tá zoada Ninguém tá confiando em mim É? Eu juro Eu juro por Deus Ninguém tá confiando em mim Pode beber Não, pode beber Não, eu tenho o tanto que tem Não bebeu nada Eu sei o tanto que tem Eu tô vendo o tanto que tem aqui Bebe Aí, ó Tá zoada a água? Tá zoada Fala apenas que a água não tá zoada Cadê a água aqui? Água, tá zoada? Não Bessa, quando eu falar você acredita Não Não, eu paro o vídeo aqui Eu mostro pra você que eu tirei do filtro Você é doido? Desbarca a água Pô, eu tirei do vaso sanitário Ela caiu no galpo Ah não, velho Pô, eu tirei do vaso sanitário Você caiu no galpo Eu tirei do vaso sanitário Eu tirei do vaso sanitário Você mesmo Que louco, verdinho Que louco Eu não me fazer isso com o parceiro negro Ele não é doto de fazer isso com o parceiro? Ô, ela tá ruim Ô, tia Quer um pouquinho, tia? Também? Ô, minha tia Cadê essa origem, minha tia? Ô, tia Ô, tia Você é fogada, hein? Ô, tia Ô, tia, você é fogada, hein tia Pô, toma dela assim Ô, ô, minha tia Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, macaca Macaca véia Que isso? Macaca véia Tá vendo o negócio dele, mexer mal de macaca Eu vou... Ter organização É o macaca Macaca véia, eu falei Macaca véia É, sem precon Sem precon Sem precon Sem precon Sem precon A câmera não gravar áudio, sua besta Sua besta Não grava Não grava Não grava Não grava Mas você acha que eu vou te mandar? Você acha que eu sou besta? Calma, calma Calma, você é uma besta Calma Calma Que ele Não é chupar de limão aqui? Não, o que é? Chupar de limão Sai fora Vai chegando Que? Porra de chupar limão Vamos fazer um desafio em você? Então Eu fiz a minha boca Esse irmão do entregue Tem uma aqui que eu abri agora, ó Olha pra ele Olha esse gato Esse aqui, olha o que tá aqui, ó Tossigano, chega aí esse gato Tossigano, chega aí esse gato Tossigano, chega aí esse gato Você se espreme na minha boca Ou se espreme na sua depois? Não quero, mano Espreme na minha boca então? Oxi Nossa, enganada Então venha Espreme aqui na minha boca Não vou deixar falar em falta não, meu filho Véi Quero, você grava aqui, velho É melhor cada um espremer na sua, não? Quem que estou falando? Não, espreme na minha Espreme na sua depois Se espremer na... Não, primeiro você espreme na minha Bora Bora, Fernandinho? Vai Porra aí pela cidade Já perdeu, eu fiz careta já Você viu, né? É Você não fazia careta? Não, eu acho que não Vai conseguir nada Não tinha tempo não Vai rolar aí, eu não vou fazer careta Deus do céu Eu não faço a careta, não faço Vem da agora Aí vem Nossa, eu vou entrar pra trás agora Bom, gente, o que você quer fazer comigo? É, agora é rochão Você deu um bom litro de lima na minha boca agora Família, em seu ano, mais um vídeo Por uma ação especialista, espero que vocês tenham gostado Ativa o sininho da notificação Já deixa aquele like, aquele joinha, né família Se inscreve no canal e comenta que era mais vídeo Com o Fernandinho, mais vídeo com o Fernandinho Diretamente Gozão e Face Team